Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre Desenvolvimento CrossMobile utilizando o Xamarin. Hoje eu vou fazer uma apresentação, não é código, meu intuito aqui é esclarecer algumas dúvidas que eu percebo que as pessoas têm. Eu recebo muitos e-mails e até mensagens no Facebook e as pessoas às vezes não entendem o que é o Xamarin Forms, como é que o Xamarin funciona e aí começa a confundir uma coisa com a outra, às vezes quer usar um componente de Android dentro do iOS. Então a minha ideia é fazer um vídeo curto e grosso, bem objetivo sobre o que é o Xamarin, certo? Vai ser alguns PPTs aqui, um PPT e se você já desenvolve Xamarin, eu acho que esse vídeo não vai te ajudar muito. Agora se você está começando, se você ainda não teve muito contato, se você quer saber, esse vídeo foi feito para você, ok? Vamos lá, o que é Xamarin, né? Vamos começar. O Xamarin é uma plataforma de desenvolvimento que permite criar aplicativos nativos multiplataforma. Isso é importante, a gente está falando de apps nativos. A gente tem aí algumas formas de desenvolver apps, a parte híbrida que a gente chama, que são aplicativos que têm HTML5. Esses aplicativos rodam dentro de um navegador, digamos assim, embarcado dentro da sua aplicação e você tem os apps nativos. A principal diferença é que quando você faz um app nativo, você consegue usufruir de todos os recursos que o device te dá, que o sistema operacional te dá. Isso conta muito no quesito de performance, certo? A gente pode falar, e a gente já falou algumas vezes até nos Hangouts do Monkey Night sobre isso, né? Mas a gente pode entrar em detalhes mais para frente, o objetivo não é fazer esse comparativo, mas é importante a gente deixar claro que Xamarin, quando a gente fala de Xamarin, a gente está falando de aplicativos nativos, ok? E o Xamarin utiliza a plataforma Mono, certo? Que é uma implementação open source do .NET Framework, certo? Isso é legal também, o .NET Framework agora está totalmente aberto, totalmente open source. muita coisa já está sendo disponibilizada, como posso dizer, feito merge, digamos assim, dos códigos da Microsoft para dentro do Mono, o Roslin está aí totalmente aberto, então isso vai permitir que a gente consiga utilizar os recursos da plataforma .NET de maneira assim mais direta, digamos assim. Então isso é bem bacana, né? E qual que é a ideia de você ter uma plataforma .NET por trás do Xamarin? Porque isso permite o reuso da base de código para todos os aplicativos, né? E você também consegue utilizar ferramentas que já estão no mercado, como o Visual Studio, né? A Xamarin disponibiliza uma ferramenta chamada Xamarin Studio, que atende super bem, mas você também pode utilizar o Visual Studio, beleza? Certo, eu vou fazer um overview aqui, que é um assunto até bem legal de se falar, mas é bem extenso, né? Porque a gente vai ter que começar a entrar em detalhes, e esses detalhes são bem burocráticos, né? Eu particularmente gosto muito, mas é algo que assim, você, como o Xamarin funciona por trás dos panos, é algo que é transparente para quem desenvolve, né? Mas, por exemplo, no Android, o que acontece? A gente tem o Mono Runtime, certo? Que roda diretamente no kernel do dispositivo e faz chamada diretamente ao Dalvik, né? Que é a virtual machine do Android, certo? Então a gente tem aí um código rodando bem baixo nível mesmo, que vai garantir uma performance muito boa, né? E em alguns casos e raras exceções, essa performance do Android, do Xamarin, consegue ser melhor do que a do Android. Mas isso não é fator decisivo para você escolher a plataforma, isso aí é só uma informação de benchmark, né? A gente tem a compilação JIT, né? Just-in-Time, né? Gerenciamento de memória, reflexo, tudo que você tem no ambiente .NET, você tem aí disponível para utilizar, beleza? E as APIs do .NET são mapeadas uma para uma com as APIs do Android. Significa que tudo que tem no Android, você consegue utilizar no .NET, no Xamarin, da forma do .NET, né? Um exemplo, por exemplo, é um exemplo que eu posso garantir é você ter um evento de clique de um botão, certo? A forma de você implementar esse evento de clique no Android é uma. A do .NET a gente trabalha com delegates, a gente trabalha com você dar o mais igual o nome do evento. Então, essa característica do C Sharp, ela é muito mais limpa e clara para se trabalhar do que você trabalhar com listras do Java, que é muito mais burocrático, beleza? Isso aqui. E no iOS, como é que funciona? O código do Mono, o seu código, ele é compilado em modo que a gente chama de ahead of time, certo? É um tipo de compilação porque, na verdade, a Apple, ela restringe que o app gere código durante a execução, o que impede de você ter um just-in-time, né? Se você conhece um pouco dessa arquitetura, você sabe que o just-in-time, dentro de tantas funções, uma delas é otimizar o código que está sendo executado no momento, enfim, mas aí com a OT você tem um desempenho tão bom quanto se tivesse um JIT rodando, certo? Então, por isso, algumas coisas que você teria, como por exemplo, reflection.emit, algumas coisas de reflection, de código dinâmico, você não tem acesso. Então, isso é uma redução da Apple. Agora, é um ponto que eu sempre falo, se você está usando muito isso, se você precisa muito disso, acho que você precisa rever o conceito do seu app, porque trabalhar com reflection sempre foi lento, sempre foi um problema em qualquer tipo de aplicação. Então, é um tipo de coisa que, para mim, não faz falta. Eu quase não uso isso no dia a dia, desenvolvendo em AspNet ou WPF ou qualquer coisa do gênero. Então, para dentro do app também, eu acho que não faz diferença alguma, certo? E as APIs do .NET são mapeadas uma para uma com as APIs do iOS. Funciona da mesma maneira que a gente tem aí no Android, certo? Qual é o cenário que a gente tem hoje? A gente tem basicamente três sistemas operacionais, certo? Três pilares diferentes. Eu tenho um iOS, no qual eu tenho a ferramenta chamada Xcode, e as linguagens de programação Objective-C e Swift. Uma coisa interessante, por que eu tenho duas linguagens de programação? Minha opinião, porque o Objective-C é bizarro, é bizarro, é nojento. Eu vou ser sincero para você, é muito ruim. Cara, eu não consigo entender, assim, como é que alguém consegue falar que é uma linguagem decente esse Objective-C. Tanto é que a Apple fez o Swift, que é uma linguagem sensacional, bem legal, bem bacana. Estudei um pouco, é muito legal. Vale a pena você dar uma olhadinha também, certo? E aí, quando a gente passa para o Android, a gente tem o Eclipse, que faltou um S ali, né? Eclipse. E o Android Studio, que são duas ideias aí para você programar. E você utiliza a linguagem Java. No Windows, você tem o Visual Studio e C Sharp. Essa dobradinha aí é mais do que famosa e mais do que comum no mundo .net e no mundo Windows. Beleza? Então, você tem três plataformas, três times, três linguagens de programação totalmente diferentes. Você imagina como é que eu gerencio isso para criar um app? Entendeu? Qual é o custo de manter isso, né? E o Xemini, ele vem com abordagem de três plataformas. Um time, uma linguagem de programação e compartilhamento de código entre todas as plataformas. Fica claro aqui nessa imagem, nesse bloco maior azul que eu tenho na base aqui, que eu tenho a minha lógica de aplicativo totalmente compartilhada. E nesses retângulos aqui coloridos, eu tenho o código específico para o iOS, específico para o Android e específico para o Windows Phone. Por que isso? Porque são devices diferentes. Então, o Xemini não te promete que você vai escrever um único código e vai fazer zerar três aplicativos automaticamente. Não. Tem características de devices que são totalmente distintas. Por exemplo, no iOS você tem o Touch ID. No iOS você só tem um botão. No Android, no Windows Phone você tem vários botões. Então, você não tem como, não tem mágica, né? There's no magic, né? Você não tem como unificar isso. Mas imagina que você vai conseguir compartilhar muito o código. E isso que é sensacional. E tudo isso em C Sharp. Beleza? Qual que é a anatomia de um app no Xemini, certo? Quando a gente tem essa base aqui, eu coloquei algumas características que a gente tem, como por exemplo, a camada de comunicação, certo? Imagina que eu tenho três apps. O meu app, ele faz o seguinte, ele vai no API da web, certo? Essa API, ela pode estar escrita em qualquer linguagem. Ela pode ser em Java, ela pode ser em Ruby, ela pode ser Sharp. Ela pode ser feita até, inclusive, com perdão da palavra, em PHP. Você pode utilizar qualquer back-end que provê uma API para você. E aí você faz essa camada de comunicação. Você faz assim, a sua biblioteca que faz todos os gets, os posts, todos os tratamentos. Essa biblioteca, ela vai fazer o seguinte, ela faz uma requisição e retorna uma lista, que é um JSON. Esse JSON, como vocês podem ver aqui também, eu converto esse JSON em DTO, de repente é um objeto simples. Ou posso ter uma entidade um pouquinho mais complexa, com alguma validação, certo? Com alguma coisa, com mais informações. As minhas validações de campos, eu posso ter também tudo centralizado para compartilhar. Eu coloquei aqui, eu fiz o PowerPoint no Windows 10 do Mobile, por isso que está um monte de erro de ortografia. Aliás, recomendo o PowerPoint Mobile. Mas tem uma DLL aqui que eu chamei de útil, que geralmente todas aquelas funções que você tem, que você vai usar, fica centralizada aí, você olha como criptografia, ou qualquer outro tipo de coisa assim. De repente você faz um pacotinho útil, né? Então, essa é a anatomia de que você vai compartilhar o código. Certo? No iOS, o que eu preciso implementar? A interface com o usuário. Eu tenho o Storybird, né? Se você conhece o iOS, você sabe. Você tem o Storybird, onde eu crio as minhas controllers, né? Onde eu coloco meus input box, eu tenho lá meus botões, eu tenho minhas listas, etc. Então, a minha view, eu preciso especificar. Certo? E aqui embaixo, olha que interessante. Eu tenho, por natureza, que também implementar algumas coisas que são específicas. O Wi-Fi? Ah, Wi-Fi todos os devices tem, mas a API de Wi-Fi do iOS é completamente diferente da de Android e do Windows Phone. A API de bateria, para saber o nível de bateria, se está acabando ou não. Geolocalização, Touch ID. Eu não tenho Touch ID no Windows Phone e no Android. No Android eu tenho outra coisa, entendeu? Então, eu preciso especificar isso. Aí eu vou trabalhar com injeção de dependência. Eu vou falar um pouquinho mais para frente que isso, certo? E aí, essa é a característica de uma aplicação do iOS. Do Android é a mesma coisa. Eu faço minha interface com aquele XML, né? Eu tenho o XML do Android. Eu desenho toda a minha interface lá bonitinha. Eu tenho editor de arrastar e soltar. Eu prefiro sempre fazer pelo XML, porque para mim é muito mais prático. Ainda mais que eu tenho dificuldade de fazer layout. Então, eu prefiro sempre fazer no XML. E é o XML que você conhece. Se você conhece Android, está lá, aquele XML. Vai no site da documentação do Android. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V em uma página de Android qualquer. Cola lá no Xemarin que você vai ver que vai funcionar da mesma maneira. Não tem diferença nenhuma. E o mesmo esquema. Eu tenho, por exemplo, a API de Wi-Fi, bateria, geolocalização, Widget. Fazer aqueles aplicativos que ficam na tela, né? Você consegue fazer também, né? Você tem essa possibilidade. E quando eu vou para o Windows Phone, aí eu tenho outra característica. É a seguinte, o C Sharp já é nativo, digamos assim, no Windows Phone. Então, tudo continua da mesma maneira. Então, quando eu falo aqui, ah, eu vou fazer um aplicativo Windows Phone com o Xemarin. Na verdade, não. Você vai fazer com o Visual Studio, fazendo da maneira como sempre foi feito. Porque o Windows Phone, o ambiente de desenvolvimento já nasceu o C Sharp. Já nasceu o Visual Studio, né? O que a Xemarin faz é trazer isso e expandir para iOS e para Android. Ok? Aí que vem. O que é o Xemarin Forms? Eu falei só de Xemarin, igual estou falando de Xemarin Forms? Então, Xemarin Forms é um framework. É bom que as pessoas entendam isso. É um framework. É uma camada em cima do Xemarin, né? É uma biblioteca que te permite criar interface com usuários nativa. Você faz uma interface só e você consegue, digamos assim, a partir do XML, do XAML, você consegue compilar nativamente e gerar uma interface nativa para o Android, para o iOS e para o Windows Phone. E você reutiliza a mesma base de código, que é o XAML, né? E você consegue criar também via C Sharp ou XAML. Eu destaquei com o XAML porque é o seguinte, no Windows Phone você fala, ah, mas eu sempre usei XAML, o Xemarin, no Windows Phone. É a mesma coisa? O conceito é o mesmo. Mas tem algumas diferenças que são gritantes, né? Mas assim, você tem um bind, você tem os commands, você tem a parte de styles, os triggers, tudo você tem. É claro que hoje, atualmente, o Xemarin Forms, ele ainda está apadurecendo. Eu tenho algumas críticas muito grandes em relação a isso. Controles que eu acho que poderiam ter uma API mais legível, serem mais completos. Mas enfim, hoje ele tem um conjunto de APIs que funcionam bem, entendeu? Mas são bem diferentes do XAML, do Windows Phone. Ok? Beleza? E outra, MVVM faz a diferença. Aqui é o ponto legal. Eu não vou entrar em detalhes, mas Model View View Model é uma arquitetura que você utiliza binds para facilitar a sua vida, para você fazer alterações na interface que já refletem na sua entidade, na sua view model, sem ficar fazendo aquela ligação. Comendos, você desacopla toda a lógica da sua tela, da sua view. Então, imagina que a sua view é o que você vê. E o back-end disso, o code behind, a view model, no caso, ela está toda a lógica da sua aplicação. Então, você consegue desacoplar. Qual que é o objetivo disso? Testar. Eu consigo testar o comportamento da minha view, só instanciando uma view model, sem ter propriamente dita a minha visualização, a minha view materializada, digamos assim. Beleza? E qual que é a anatomia de uma aplicação de XAML e Forms? Se você for pegar isso aqui, você vai ver que é diferente um pouco do que a gente tinha lá no XAML e Comum. Beleza? Qual que é a diferença? É porque a minha interface, ela está na minha camada de compartilhamento. Você está vendo? A minha user interface, XAML, EVVM, está compartilhada. Então, quer dizer, esse framework me proporciona esse compartilhamento, inclusive, de interface com o usuário. Isso é sensacional. E aí, o restante continua. O Wi-Fi, a bateria, geolocalização, todas essas features por device continuam precisando ser implementadas especificamente. Aí você fala, putz, mas e aí, se eu precisar de Wi-Fi para utilizar nas três plataformas, eu vou ter que criar... Não, já existem milhares de plugins e códigos com isso pronto. Então, você não precisa se preocupar. Já tem no GitHub, eu vou deixar os links aí. E aí, você vai ver que estão todos lá, plugins para você utilizar isso aí lindamente. Então, não esquenta a cabeça que isso já pensaram e já resolveram. Beleza? Aqui parece muito tentador usar os remaniformes para tudo, né? Mas a gente começa a ter algumas questões que é. A partir do momento que eu faço uma interface só para atender três dispositivos, eu tenho que nivelar as features por baixo. Por quê? Ah, uma caixa de texto eu tenho em todas as plataformas. Mas tem features da caixa de texto, do textbox, que só existem no iOS, que não existem no Android, que não existem no Windows Phone. Então, o que a Xemarin fez? Pega todas as features que são comuns, ah, são cinco, seis, e transforma aquilo num componente. Então, às vezes você vai falar, ah, putz, mas tem algo que tem no iOS, mas que eu não consigo utilizar nos remaniformes. Pois é. Então, os remaniformes também não tem milagre. Mas mais para frente eu vou explicar a diferença de quando eu uso um ou quando eu uso o outro. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. O Xemarin Forms é um framework que roda em cima do Xemarin, certo? E ele serve para fazer algumas coisas, né? Então, a gente tem que começar a ponderar, entender o que cada coisa pode ser feita com o Xemarin, que a gente chama de programação convencional, ou com o Xemarin Forms. Certo? Fundamental, injeção de dependência. Certo? Esse conceito, eu acho que qualquer programador, independente do nível, precisa ter esses conceitos, o solid, na ponta da língua. Isso eu acho que a gente não precisa nem discutir. O fato é, com a injeção de dependência, primeiro, eu consigo testar. Isso é padrão para qualquer parte de desenvolvimento. Você pode estar desenvolvendo uma tela do Windows Form, do VB6. VB6? Dá para ver injeção de dependência? Não sei. Enfim, uma linguagem mais decente, ponto net. Você precisa trabalhar com injeção de dependência, porque você começa a abstrair comportamentos específicos por plataforma. Certo? No caso do Xemarin. Então, quer dizer, dentro da minha parte de shared code, eu tenho uma interface que fala a geolocalização. que eu tenho um método chamado obter, por exemplo. Certo? Eu tenho uma interface aqui que está compartilhada, mas no iOS, eu vou chegar, criar uma entidade lá, sei lá, geolocalização, que implementa essa interface, e ali o código que faz a requisição da minha geolocalização, as APIs do iOS, vão me trazer essa geolocalização, e eu vou, simplesmente, por injeção de dependência, quando subir o app, falo, toda vez que alguém requisitar uma interface de AI, geolocalização, joga uma instância dessa minha classe aqui. Se o cara estiver no iOS, joga a instância do iOS. No Android é a mesma coisa. É esse ponto que a gente fala de especificação, de especialização de código por plataforma. E somente com a injeção de dependência a gente consegue fazer isso. Então, injeção de dependência é aí fundamental. Beleza? Quando que a gente usa o Xamarin, normal, abordagem tradicional? Eu coloquei três telinhas aqui do Deskids, na época que a gente fez no Xamarin. Você vê, acho que esse aqui é o iOS. Isso, é o iOS. A gente consegue ver que é uma interface razoavelmente rica, não tem muita coisa além do comum. A gente tem uma listinha aqui no cardápio diário. A gente tem uma diária e busca, né? No café da manhã, o iconezinho, uma lista com ícone e tudo mais. A gente tem um gráfico ali, a gente tem uma lista colorida. É um app muito rico, a interface é muito rica. Então, quando a gente, quando eu falei lá, mas o Xamarin Forms, ele nivela as features por baixo, muito provavelmente, várias dessas features que a gente está vendo aqui, gráficos, botão arredondado, talvez isso não estivesse disponível no Xamarin Forms, entendeu? O Xamarin Forms tem outra característica, tem outro foco. O que eu penso é que quando você precisa fazer uma aplicação que vai ser destaque em loja, uma aplicação que vai ser para o público em geral, o Xamarin, abordagem tradicional, vai ser a melhor escolha. Por quê? O Xamarin Forms, ele serve para fazer aplicativos que a gente chama de line of business, aplicativos de rua, digamos assim, que o cara que vai usar, ele não é um público genérico, é um público específico. Eu estou dando um exemplozinho aqui de um app de força de venda, que é o usuário senha, o produto, a listagem, clica. Então, você tem uma característica de app totalmente diferente. Uma coisa legal é que é muito rápido fazer um app com o Xamarin Forms, muito rápido mesmo. E esse tipo de app no mercado tem tido uma demanda absurda, absurda mesmo. Eu estou conversando com várias pessoas aqui do mundo, o Xamarin fala, cara, tem muita demanda para você fazer para tablets, força de vendas, você fazer de votação, que vai para o metrô. Porra, tem uma porrada de aplicações, certo? Então, vamos voltar aqui. Olha a diferença que eu tenho aqui. Não são as cores, não é nada disso. Estou dizendo a forma de fazer, o componente que a gente tem, no Xamarin, na abordagem tradicional, ele é muito mais rico. E no Xamarin Forms a gente tem o negócio, digamos, mais cru, mas que atende para o uso específico de line of business, ou alguma prototipagem rápida, um exemplo, isso atende, certo? Agora, a sacada é o seguinte, o C Sharp é a melhor linguagem do mundo. Pronto, eu ia mudar aqui, não mudei. Não tem como, cara. Puta, cada dia que passa os caras estão melhorando, a gente já está na linguagem 6, tem muita feature foda, já estão falando da 7. Então, assim, se você começa a comparar com a evolução do Java, cara, dá até dó, certo? Então, o diferencial é o C Sharp. Então, você tem que entender muito o C Sharp, você tem que conhecer o C Sharp. E é bom destacar que tudo que você pode fazer usando Objective-C, Swift ou Java, você pode fazer usando o C Sharp. Só que tem um detalhe, mais rápido, de forma mais simples. Isso significa que todas as APIs que você tem de Android, que você tem lá, eu tenho lá o Activity, eu tenho uma porrada, você tem também do jeito C Sharp, certo? iOS, você tem lá as minhas control, você tem também, mas do jeito C Sharp, certo? Que é um jeito mais rápido e mais simples. Beleza? E quando a gente fala que o C Sharp é melhor, eu peguei e copiei isso do Xemarin, olha que bacana esse método de Get Feed the Items, que pega os listas de feed aqui. A gente tem a Sync e a Wait, certo? Então, cara, isso, para quem já fez métodos assíncronos em Java, sabe que é um parto, é um parto. Então, putz, cara, quando a gente tem uma linguagem que proporciona duas palavrinhas, simplesmente duas palavrinhas para trabalhar com métodos assíncronos, cara, isso é de chorar de alegria, né? E outra coisa, a última linha é do Return and Nowhere, né? E eu passo um Lambda, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o Link. Eu tenho o poder do Link aqui também. Apesar que a gente tem que usar com ressalvas, porque, dependendo da situação, o Link é muito menos performático do que um simples for, mas, dependendo de situações, você pode utilizar o Link de boa, funciona lindamente, certo? E, basicamente, o que eu quis mostrar é a diferença entre Xemarin convencional e Xemarin Forms. Tudo isso que eu falei aqui, a gente já falou, e a gente sempre fala, e se vocês quiserem, a gente fala mais ainda, no Monkey Nights, que é o nosso grupo, de discussões, de Hangouts, que a gente tem, e que a gente está tentando sempre levar e disseminar o conhecimento de Xemarin, né? Mostrar o que a gente tem feito. E sempre convidando a todos vocês a participarem, não só como ouvintes, mas se você também tem algum caso de sucesso, críticas também, você fala, porra, cara, usou Xemarin Forms, achei uma bosta, aquele controle de search bar é um lixo. Então, entre em contato com a gente, vamos conversar também. A gente acha que a gente precisa disseminar mais e falar mais sobre esse tipo de coisa, porque a comunidade tem crescido muito, a demanda de Xemarin tem crescido muito, e a gente quer municiar todos os desenvolvedores aí com as novidades e tudo que envolve o mundo Xemarin. Beleza? Então, era isso, certo? Uma apresentação bem simples. Eu acho que abordei aí o que, algumas coisas que eu sempre recebo por e-mail como dúvidas, certo? Meus contatos estão aí. Sinta-se à vontade para falar comigo no Facebook, no Twitter, no e-mail. Eu sempre respondo, às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo, certo? E eu espero que isso tenha esclarecido aí, ou pelo menos resolvido algumas das dúvidas que você teve. Beleza? Pessoal, era isso. Um forte abraço e até a próxima.